O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe com a gente, a partir de agora, as principais informações da Universidade Federal do Paraná. Na manhã desta terça-feira, o reitor da UFPR esteve pessoalmente na Câmara Municipal de Curitiba para pedir o apoio dos vereadores durante o corte orçamentário do governo federal. Desde o início do mês de maio, a Universidade Federal do Paraná tem empregado grandes esforços para sensibilizar o poder público e a sociedade dos prejuízos que o corte imediato de 30% do orçamento das universidades federais irá representar a sociedade. Na tribuna, o reitor Ricardo Marcelo Fonseca explicou aos vereadores que em uma medida imposta no dia 2 de maio, todas as universidades e institutos federais tiveram cerca de um terço de seu orçamento contingenciados. Somente da UFPR são mais de R$ 48 milhões a menos na conta. Uma redução inesperada e que não pôde ser planejada. O reitor aproveitou a tribuna e alertou para as notícias distorcidas que têm sido divulgadas sobre as universidades públicas e também reiterou a transparência orçamentária da UFPR. Ainda na tribuna, o reitor reforçou que a educação, assim como a saúde, não pode ser cortada como qualquer outra despesa. O ministro da Educação tem feito muitas metáforas com o orçamento doméstico. Então eu me aproveito e também faço. Quanto uma família tem que fazer um ajuste nas suas despesas, eu tenho certeza que o remédio do filho ou o colégio do filho é aquele que vai ser cortado por último, porque ele tem que ser prioritário. Assim como ele é prioritário na família, ele também é prioritário para um país, para o futuro de um país. A visita ao Legislativo aconteceu um dia depois da própria Câmara Municipal de Curitiba votar uma moção de apoio às universidades públicas. A moção foi protocolada pelo vereador Pia Petruziello, do PTB. Muitas vezes a universidade pública, aliás, na maioria das vezes, tem um ensino mais qualificado, principalmente no que tange à pesquisa, principalmente na área tecnológica, na área de saúde e inovação. Então eu acho que a Câmara Municipal não poderia se furtar, nesse momento, de dar esse apoio e dar esse incentivo. O apoio à universidade foi endossado pelos vereadores da casa, que reforçaram a necessidade de se priorizar a educação e a ciência. Eu, particularmente, que sou professor em cursinho e que vejo todos os anos os alunos passarem por mim com o sonho de estar na Federal, nesse momento eles sentem esse sonho abalado. Será que é possível continuar a mesma estrutura? Será que o número de vagas na universidade vai diminuir? Será que as pesquisas serão cortadas? Então, esse ambiente de dúvida é muito ruim. Então, todo o nosso apoio à Federal do Paraná e que se encontrem maneiras mais eficazes de fazer economias no país, certamente não é na educação, não é na saúde, os serviços prioritários, eles têm que, obviamente, ser mantidos. Priorizar a educação significa priorizá-la no orçamento. Nós podemos ser profissionais dedicados, profissionais que, apesar das dificuldades, continuam fazendo o seu trabalho, mas o orçamento tem que estar em primeiro lugar também. Para o reitor Ricardo Marcelo, a sociedade e o poder público cada vez mais têm aderido ao movimento de defesa das universidades. Hoje, nós sacramentamos, enfim, esse apoio, essa solidariedade, que já veio na forma de uma moção da Câmara dos Vereadores, também à Universidade Federal do Paraná. Isso mostra o quê? Mostra que esse movimento político e também da sociedade a favor das universidades, contra os cortes, só tem crescido. O apoio integral da Casa Legislativa à universidade foi simbolizado através de uma foto dos vereadores com o reitor da UFPR. No ranking das 20 melhores universidades brasileiras, que são excelência em ensino e pesquisa, 19 são instituições públicas. A Universidade Federal do Paraná ocupa a sétima colocação, um cenário que demonstra a importância das universidades para o próprio desenvolvimento econômico do país. Eu tenho dito e repetido a todo momento, as universidades públicas, sobretudo, elas são agentes do desenvolvimento econômico. Não houve em nenhum lugar do mundo um salto de desenvolvimento econômico sem investimento pesado em ciência, tecnologia e inovação. As pontes que nós fazemos com a indústria e com o agronegócio, para ficar só em dois exemplos, são emblemáticos nesse sentido. Então, opor as universidades ao desenvolvimento é errado. Aliás, opor as universidades à própria sociedade, como se nós fôssemos um outro, é o discurso que começa errado. Na segunda-feira, a universidade já tinha iniciado diálogo com Brasília em uma visita de parlamentares ao Complexo da Reitoria. Na manhã desta segunda-feira, o Conselho Universitário teve uma sessão extraordinária para receber senadores e deputados paranaenses. Em pauta, os cortes de 30% nas verbas de custeio das instituições federais de ensino superior e a extinção de bolsas da CAPES. Na sequência, os parlamentares também visitaram espaços e estruturas da instituição. A reunião foi encabeçada pelo coordenador da bancada paranaense no Congresso, deputado federal Toninho Vantier. O reitor Ricardo Marcelo destacou a história da UFPR e seu legado centenário. Os reitores da UTFPR, IFPR e o NILA fizeram um coro ao pleito, destacando que, somando-se às quatro instituições, quase 100 mil estudantes serão afetados pelos cortes. Pela lei orçamentária anual, o orçamento de 2019 deveria ser de R$ 161 milhões. Todavia, o corte de 30%, e eu repito, senhores parlamentares, 30% sobre as despesas de custeio e capital, a despesa de manutenção, que é a despesa que as universidades têm à sua disposição, implicariam que o orçamento da UFPR de R$ 161 milhões ficasse em cerca de R$ 112 milhões em 2019. Eu repito, um orçamento que diminui na medida em que a universidade cresce. Essas despesas de manutenção e de custeio, para todos nós, são despesas que acontecem sobretudo para pagar copel, para pagar água, para pagar contratos de vigilância, limpeza, manutenção, transportes, serviços e manutenção. Para a Universidade Federal Tecnológica do Paraná, a situação é mais grave no interior do estado, já que 70% de seus estudantes não estão na capital. Diria, sem medo de errar, que a universidade mais paranaense está em 13 campos e nós temos 70% dos nossos alunos no interior, a situação se agrava porque algumas despesas fixas você não pode deixar de ter com segurança, limpeza, enfim, e campos com orçamentos menores estão sofrendo um problema muito mais grave. O investimento dessa universidade era de aproximadamente 115 milhões em 2013. Hoje, o nosso investimento é menos de 10 milhões. Não temos condições, em muitos casos, talvez a universidade consiga, talvez, pagar luz, água, mas não vai fazer a sua manutenção, seus equipamentos. Não vai investir, não vai ter equipamentos atualizados em laboratórios, enfim, está se desenhando uma situação trágica. Nós saímos de 3.700 alunos para 6.000 alunos. Aumentamos em 54% o número de estudantes, portanto, parte do processo de expansão, baixando o custeio, ano a ano reduzindo o custeio, sem aumentar um metro quadrado de espaço alugado. Então, fizemos um trabalho de gestão significativo para nos adaptarmos a isso. Eu acho que nós estamos dispostos a debater condições de gestão, mas, de fato, esse corte inviabiliza o nosso funcionamento. A proposta do alinhamento de forças políticas paranaenses é levar a Brasília um movimento que possa reverter a decisão pelos cortes. Os três senadores paranaenses, Flávio Arnes, Álvaro Dias e Oriovisto Guimarães, destacaram a importância da UFPR e das outras instituições de ensino superior paranaenses para a economia e o desenvolvimento do Estado e do país. Eles também reafirmaram o compromisso na defesa do ensino superior público e de qualidade. A educação tem que ser sempre prioridade absoluta, não é a primeira ou a segunda, é absoluta. E nós temos que reunir todos da educação infantil ou pós-graduação e, particularmente, nesse momento, as instituições federais de ensino superior, todas elas do Paraná, a favor de que não haja cortes, que é o contingenciamento que falo, que haja uma atitude de diálogo, de respeito, de entendimento, de valorização do ensino superior. Eu fui ex-aluno dessa universidade, tenho por ela profundo respeito, admiração e, por que não dizer, amor mesmo. Não fosse essa universidade, eu não teria feito nada do que eu fiz na minha vida, nem estaria aqui hoje. Aprendi muito aqui e recebi muito dessa universidade. Acho que o mesmo eu posso dizer com relação a praticamente todos os outros parlamentares que aqui estão. Então, não tenham dúvidas que nós somaremos esforços no sentido de buscar uma solução para esse problema que estão criando. O que ocorre é que o governo hoje fala em cortes, mas não fala em rever, por exemplo, a política de desonerações. As desonerações significam redução de receita este ano da ordem de 310 bilhões de reais. 310 bilhões de reais. E essas desonerações não estão chegando ao cidadão brasileiro, elas estão ficando no caminho. Elas não estão reduzindo o preço de produtos que consumimos e não estão também gerando empregos no país. As universidades públicas são responsáveis por 95% de toda a produção de conhecimento do país, sendo a UFPR a oitava colocada do país em ranking internacional de publicações científicas e a segunda em inovação. Além disso, as universidades públicas cumprem papel fundamental na formação de professores da educação básica, o que faz delas um pilar insubstituível na manutenção do sistema educacional brasileiro. Os cortes impactam na verba utilizada no pagamento de itens básicos, como água, luz e serviços de limpeza e segurança. Diversos deputados paranaenses estão alinhados à causa e prometem um combate árduo pela educação superior. A universidade não é adversária, ela é aliada. A universidade ganha com o conhecimento do país, com a referência do país. E não se pode perder este potencial e, muito menos, se diminuir a uma disputa político-partidária. Não é possível que você receba um corte sem nenhuma justificativa, alegando coisas que não têm nenhum sentido com o mundo da universidade, que é o espaço da liberdade e do conhecimento. Então, a nossa luta agora é para junir todo esse esforço para que possamos contribuir, para que a universidade não venha a perder um momento tão crítico como esse. Estranha muito agora a notícia desse corte que vem acontecendo junto às universidades federais, colocando as universidades federais como vilãs de um processo. É lamentável isso e isso me parece muito até uma chantagem por conta da reforma da Previdência. Porque dizem que se passar a reforma da Previdência, daí vai ter o dinheiro. Se não passar, não vai ter o dinheiro. Então é muito estranho essa situação toda. A gente vai estar lutando para que os recursos sejam mantidos. A semana será de mobilização e ações contra os cortes. Nesta terça-feira, estudantes de diversos setores vão para as ruas conversar com a população para falar sobre o que é feito dentro da UFPR. Na quarta-feira, é vez do protesto dos servidores técnico-administrativos e de professores. Na quinta-feira, grupos artísticos da universidade farão apresentações de rua em defesa da cultura. E na sexta-feira, está marcada para as 11 horas da manhã uma grande concentração na Praça Santos Andrade para um ato geral em defesa da educação, com diversas entidades sindicais, estudantes e trabalhadores da educação. Mais informações no site da UFPR. Além dos cortes de verbas de custeio, outra grande preocupação é com os projetos de pesquisa que dependem do pagamento de bolsas que vem da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, que também sofreram com as recentes decisões. Na última quarta-feira, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, órgão vinculado ao Ministério da Educação, bloqueou bolsas de pós-graduação no país inteiro. Na Universidade Federal do Paraná, foram retidas 127 bolsas. Este contingenciamento afetou as bolsas que estavam em processo de atribuição. Na passagem entre um ano e outro, normalmente, essas bolsas ficam de um a três meses não atribuídas. Por quê? Porque são alunos que saem no ano anterior e elas vão ser atribuídas aos novos alunos que vão entrar, ou vão passar de um aluno para outro que mesmo estando não tem bolsa. Então, o que está acontecendo neste momento é que estas bolsas, que neste momento não foram atribuídas, a CAPES, em função deste contingenciamento de recursos que sofreu, resolveu retirar, alguns estão chamando de corte, mas suspender temporariamente estas bolsas. Os alunos que já estão recebendo o benefício não serão prejudicados com a suspensão. As bolsas que já estão implantadas na Universidade, elas não foram cortadas. Ou seja, os alunos que já têm mestrado, doutorado, pós-doutorado, que já estão cursando com a bolsa, estes não foram cortados. As bolsas de pós-graduação representam o nível mais alto de pesquisa no país. É através deste recurso que alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado mantêm dedicação exclusiva às pesquisas, garantindo um elevado nível de produtividade no desenvolvimento científico brasileiro. A demanda de bolsas é muito maior do que estas que foram suspensas e a ciência brasileira necessita desse apoio financeiro para que, através dos estudantes, ela seja desenvolvida. O grupo União da Comunidade, Estudantes e Profissionais Haitianos está oferecendo um curso gratuito de introdução ao criole e à cultura haitiana. As aulas começaram no dia 27 de abril e as inscrições já estão abertas para novas turmas. Quem tem mais informações é a repórter Luana Lopes. Nós estamos aqui com o Wilson Senatos, que é presidente da União dos Estudantes e Profissionais da Comunidade Haitiana, que é idealizadora do curso. Bom, Wilson, as aulas começaram há duas semanas, o curso começou. E como está sendo o funcionamento dessas aulas? Então, as aulas começaram dia 27 do mês passado. E como os alunos já foram solicitados pelo e-mail, e tem muitos alunos que estão querendo continuar fazendo o curso. Estamos ainda recebendo outros alunos que querem participar nas aulas, por questão da logística, nós temos só uma turma. Ainda está com uma fila de espera, para abrir outra turma. E os interessados em participar do curso no próximo semestre, que seria a próxima turma, como que eles podem fazer as inscrições? Então, assim em diante, nós estamos recebendo e-mail, e estamos continuando guardando essas pessoas, até somando ir para abrir outra turma. E quem nas aulas são vocês do grupo, da IUSSEF? Isso. IUSSEF, como você vem falar, IUSSEF é uma associação dos estudantes profissionais e comunidades haitianas no Brasil. Então, conforme os objetivos, no status da associação, o curso é um dos objetivos da associação, para poder interagir com a sociedade brasileira. Então, como nós sabemos, tem muitos alunos na área de ciências sociais humanas que têm interessado para saber um pouco sobre a cultura haitiana, da região do Caribe, que tem uma grande história. É assim que nós acabamos de disponibilizar esse curso na faculdade para todos que quiserem. Então, muito obrigada por falar com a gente hoje. Luana Lopes para o UFPR TV. Amanhã foi mais frio em todo o estado. Confira agora, na previsão do tempo do CinePAR, como fica o tempo para os próximos dias. Uma frente fria traz chuvas e temperaturas mais baixas para a região leste do Paraná. Em Curitiba e no litoral, a máxima hoje não passa dos 20 graus. A quarta-feira será ensolarada na região oeste, apesar da variação de temperatura durante o dia. Toledo tem mínima de 13 e máxima de 24 graus. E Palatina fica entre 11 e 26 graus. Na quinta-feira, o clima fica mais frio em todo o estado. Em Jandaia do Sul, o dia será nublado e a previsão é mínima de 16 e máxima de 21 graus. Esta edição do UFPR Notícias está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no site e também nas redes sociais. Você ainda pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigado pela companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho